Vamos agora chamar o transformista que já está com uma vitória O transformista que já está com uma vitória vai tentar conseguir a sua segunda vitória É o Luiz Carlos, Luiz Carlos com Marilyn Monroe Marilyn Monroe While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy But when I do, I don't follow through Shug-a-doo-ga-doo, shug-a-doo-ga-doo, ooh, daddy If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada Those Spanish rice is all very nice Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da Yes, my heart belongs to my daddy So I simply Couldn't be bad Yes, my heart belongs to my daddy Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da So I want to warn you, laddie Though I know you're perfectly Swell that my heart belongs to my daddy Cause daddy My daddy My little old daddy He treats it so That little old man, he just treats it so good Aí, agora... Vamos conversar, vamos conversar com os dois artistas Porque você é excelente desenhista, não? Obrigada, Silvio Qual é o seu nome? É Charla Novi. Não, mas o nome real qual é? Carlos Alberto. E o nome artístico? Charla Novi. Mas você já era desenhista? Eu desenho desde criança. E você tem um metro e quanto de altura? Um metro e noventa e quatro. E trabalha como transformista já há muito tempo? Trabalho há muito tempo. E atualmente está trabalhando onde? Atualmente eu estou para estrear um show em Copacabana, no Rio, na boate Munique. Você mora no Rio de Janeiro? Moro no Rio. E que bairro do Rio você mora? Eu moro na Cidade Nova. Mando um abraço para todas as pessoas que estão me assistindo. E agradeço de coração essa oportunidade que você nos dá. E há quantos anos você é artista? Desde criança. Desde menina. Hoje tem quantos anos? 25 anos? Tenho 28. 28 anos. Já é artista há 20 anos. Eu estou no palco desde os quatro. Desde os quatro? Por quê? Seus pais eram artistas? Não, acho que é tendência. Porque meu pai é italiano, então acho que eu herdei um pouco assim das artes plásticas de Roma, sabe? Toda aquela... Você fez rapidamente a foto do Carlitos, não? É, o Carlitos. Muito bem. Meus parabéns. Muito obrigado. Um belo número. Meus parabéns. E você? Você já conseguiu uma vitória, não é? É, eu também. E na semana passada você esteve aqui fazendo o quê? Um número... Uma boneca. Ah, fez a boneca na semana passada. É, fez a boneca. E hoje você veio com a Marilyn Monroe. Exatamente. Continua trabalhando? Continuo trabalhando. Em que boate você está? Eu bote Bougie House, rua Santo Antônio, número 1, Bixiga. Bem, vamos então, vamos para o jogo aberto. Vamos lá.